Quantos países compõem a União Europeia hoje? 27 países. Mas a Bíblia fala que são 10 países. Então, a configuração que existe na Europa hoje ainda não é a configuração política que será a sede do Império do Anticristo. Quando o Anticristo aparecer à Europa, deverá estar configurada exatamente como o Antigo Império Romano. Os mesmos países que compunham o Império Romano devem ser os países que compõem o Império do Anticristo. São os países que estão à volta do mar Mediterrâneo. A Bíblia fala que são 10 países, 10 reis, 10 cabeças. Não interpretando rigorosamente, mas interpretando de maneira mais ampla. Em Daniel 7, quando fala dos quatro animais. O quarto animal, por um lado, representa o Império Romano e por outro lado representa o Império do Anticristo. É importante saber que nas profecias, o Império Romano e o Império do Anticristo são a mesma figura. Só que no tempo, são tempos bem diferentes. Então, na história, houve o Império Romano. E este deixou de existir politicamente. Mas no tempo do fim, o Império Romano vai ser restaurado à configuração geográfica do Império Romano. E é interessante que, apesar do Império Romano, politicamente não existir mais. Mas hoje, toda a nossa cultura é romana. A nossa lei é romana. A nossa política é romana. Então, a cultura ocidental se baseia na cultura romana. Então, o Império Romano, de certa maneira, não deixou de existir. Politicamente deixou de existir, mas sua influência continua até hoje. E um pouco antes do Anticristo aparecer, o Império Romano tem que voltar para dar base à sua operação. Então, no quarto animal de Daniel 7, é uma besta. E essa besta tem sete cabeças e dez chifres. E os dez chifres representam dez países. Vamos abrir em Daniel 7 só para ler esse versículo. Vamos ler os versículos 19 e 20. Isso depois que Daniel tinha visto aquela visão que ficou abismado, arrasado. Preste atenção no que Daniel viu. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram três. Ou seja, entre os dez chifres, havia três que caíram, foram arrancados. No seu lugar subiu um chifre pequeno. Vamos ler agora, irmãos, Daniel 7, 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. Eis o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Irmãos, como já falei, isso representa o Império Romano que já passou, mas também representa o Império do Anticristo, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Ou seja, para que o Anticristo apareça, três chifres têm que ser arrancados. Não estou falando que é isso, mas se for interpretar, for querer entender de uma maneira mais ampla, é possível que os chifres estão sendo arrancados, e o primeiro desses três chifres é a Inglaterra, o Reino Unido. O outro não sei, pode ser a França, o outro pode ser a Itália. Então, irmãos, temos que prestar muita atenção nas notícias sobre a Europa. Deus já está mexendo nos pauzinhos para mudar a configuração política na Europa para a aparição do Anticristo. Deixe-me explicar um pouquinho para vocês que na Bíblia temos vários livros que falam da segunda vinda de Cristo, livros proféticos. Claro, entre os profetas maiores e os profetas menores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, sempre tem algumas profecias sobre a vinda de Cristo. Mas, especificamente, Daniel 2 fala da imagem, da grande estátua. Sete fala dos quatro animais, oito fala do bode e do carneiro, nove fala das setenta semanas, e Daniel 11 fala dos dois reis. Em todas essas profecias, temos as profecias sobre a vinda do Senhor, sobre a situação política do mundo, e também sobre o Anticristo. Em Mateus 24, no Novo Testamento, é o capítulo que fala da vinda do Senhor. Nós que queremos saber sobre a vinda do Senhor, temos que conhecer bem esse capítulo. E claro, nós temos 2 Tessalonicenses 2, do qual nós lemos alguns versículos, e Apocalipse, o livro inteiro, fala da vinda do Senhor. Agora, sobre o Anticristo, tem alguns capítulos exclusivos, que falam sobre o Anticristo. Daniel 9, especificamente, e claro, em todos os outros capítulos, tem alguns versículos que falam sobre a vinda do Anticristo. Daniel 7, 8, 9, 11, todos falam do Anticristo. Mateus 24 fala do Anticristo, e segundo Tessalonicenses, por excelência, fala com muitos detalhes sobre o Anticristo, e Apocalipse 11, 12, 13, 17, 18, também fala do Anticristo. Primeiro, nós temos que ler a nossa Bíblia, você tem que ler sua Bíblia, amar a sua Bíblia. O tempo pede que você leia, não para despertar sua curiosidade, mas para você se preparar para a volta do Senhor, e também saber informar para outras pessoas. Em 2 Tessalonicenses 2, diz, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, não é uma coisa assim tão simples. Hoje eu evito falar com muitos detalhes, porque as coisas estão mudando muito, até sobre quem é o Anticristo. Sobre a vinda do Senhor, baseados nos versículos, nós temos a vinda secreta do Senhor, e a vinda pública do Senhor. A maioria das igrejas evangélicas não tem uma visão clara sobre a vinda do Senhor. Uns estão agarrados na perna do elefante, outros estão agarrados no rabo do elefante, outros no marfim do elefante, no dente do elefante, outros na tromba, dizendo que desse jeito, que é daquele jeito não, nós temos que ver o elefante inteiro. A vinda do Senhor tem duas partes, a vinda secreta dele, e a vinda pública dele. A vinda secreta do Senhor vai ocorrer um pouquinho antes dos três anos e meio finais desta era. Em Daniel, nove Deus, revelou a Daniel algo tremendo, a cronologia da história de Israel. Irmãos, essa cronologia é exata. Deus alocou para o povo de Israel setenta semanas. De que é uma semana? Sete dias. Só que não são setenta semanas, e sim setenta semanas de anos. Então, são quantos anos? Setenta vezes sete, igual a quatrocentos e noventa anos. Ou seja, Deus mostrou para Daniel que a partir de um determinado evento, Deus iniciaria o seu cronômetro. E a partir dali é tique, tac, tique, tac são quatrocentos e noventa anos. Irmãos, prestem atenção. Esses quatrocentos e noventa anos são exatos. Deus falou o seguinte. Desde a ordem, porque naquele tempo, Daniel estava na Babilônia, e a Babilônia depois foi conquistada pelo Império Medo-Persa. E Daniel também fez parte por um tempo do Império Medo-Persa. E Daniel fez a seguinte profecia. Ele falou que o povo de Israel ia voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Isso foi no tempo de Nemias. Ele falou o seguinte. Quando saísse a ordem para o imperador da Pérsia, de que o povo de Israel deveria voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e os muros da cidade, aí o cronômetro é acionado. Desde o começo da edificação até a conclusão da edificação, sete semanas. Quantos anos são? Quarenta e nove anos, igual a sete vezes sete, igual a quarenta e nove anos. Irmãos, isso ocorreu exatamente. Em quarenta e nove anos, a cidade foi edificada, levantaram os muros até o muro em volta. Tudo, tudo construído, quarenta e nove anos. E a profecia é que desde a conclusão da edificação de Jerusalém até a morte do Messias, igual a sessenta e duas semanas, que são quatrocentos e trinta e quatro anos certinho. Ou seja, desde a ordem para construir Jerusalém até a morte do Messias quatrocentos e oitenta e três anos. Isso já se cumpriu. Até que o Messias seja cortado, seja morto, a palavra em hebraico é cortado. Desde o início da ordem para reconstruir Jerusalém até a morte do Messias, até que o Messias fosse cortado quatrocentos e noventa anos. Quantas semanas faltam? Sete semanas. Acontece que quando o Messias foi cortado, Deus parou o cronômetro. Por que ele parou o cronômetro? Para você e eu entrarmos. Senão nós não teríamos chance. A salvação seria só dos judeus. Mas Deus aí parou o cronômetro quando Jesus foi cortado para inserir a era da igreja. Para você e eu podermos entrar na história. Aí a gente entrou em campo. Agora quanto tempo vai durar essa era? Incerta ninguém sabe. Aí que está o problema. Falta uma semana. Já passaram quantas semanas? Sete semanas mais sessenta e duas semanas igual a sessenta e nove semanas. Já passaram quatrocentos e oitenta e três anos anos certinhos. Se você for ler a história, bate em cima. Faltam quantas semanas? Uma semana? Quantos anos? Sete anos. Só que ninguém sabe quando vão começar os sete anos. Aí está o problema. Se soubéssemos, a gente estaria se preparando, não é? A questão é que ninguém sabe. Mas Deus está dando sinais. Isso que aconteceu na Europa agora. A situação política do Brasil. A situação dos Estados Unidos. Existe uma possibilidade que o Donald Trump seja presidente dos Estados Unidos novamente. O que caracteriza o mundo hoje? O que caracteriza o mundo? A falta de líderes. Nunca no mundo houve uma carência de líderes como hoje. Não existem líderes. Quem é o líder no mundo hoje que se destaca? Ninguém. Nos Estados Unidos não tem um republicano que possa concorrer com o Donald Trump. Donald Trump foi o melhor. Todo mundo desistiu, sobrou ele. E a situação política no Brasil? Não existe um líder. Na Europa não tem um líder. Quem é o líder da Europa hoje? Então tudo está se preparando para aparecer o anticristo. Quando ele aparecer, ele vai ser o líder. Carismático, cheio de diplomacia, bom de papo. Sabe convencer as pessoas. Sabe articular e vai trazer paz para o mundo inteiro. E todo mundo vai dizer, paz, 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 finalmente paz. Ele vai trazer paz entre os árabes e israelenses e ele vai garantir a paz. Vai assinar o acordo com os israelenses. O antigo templo de Salomão seria reedificado. Mas quem tem coragem de derrubar essa mesquita? Ninguém? Então Deus vai mexer o seu dedinho. Então vai acontecer um dia que aqueles mísseis lá dos palestinos vai sair da rota, vai cair em cima e vai derrubar a mesquita. Ou vai ter um terremoto e vai derrubar aquela mesquita. Mas todo o material do templo já está pronto. Inclusive está confirmado que a novilha vermelha tem milhares de novilhas vermelhas para eles poderem ofertar nos sacrifícios para Deus. Então, irmãos, faltam esses sete anos. O que vai acontecer? Exatamente na metade, nos três anos e meio, esse líder de repente vai ser morto. Vai ser assassinado. E todo mundo. Oh! E vai ter o velório. Vai aparecer na CNN, na Bandeirantes, na Globo, em todas as mídias. E aí, no meio desse velório, esse homem se levanta. Ele vai ressuscitar. Quando ele ressuscitar, aparentemente é a mesma pessoa. Mas, na verdade, é outra pessoa. O espírito do abismo sairá e será o espírito do César Nero. Segundo as profecias e interpretações mais confiáveis, vai entrar nele. Ele é o que tem o número 666. Ele vai se levantar. Quando se levantar, não vai ser mais a mesma pessoa, apesar de o corpo ser igual. Ele vai se tornar a besta, o anticristo. Ele vai romper o acordo que fez com os judeus. Ele vai entrar em Jerusalém e ele vai ter o controle de tudo através da inteligência artificial. E vai colocar sua estátua humanoide, metade humano, metade robô. E vai colocar essa imagem lá no templo, no Santo dos Santos, uma imagem da besta que fala. E o mundo inteiro vai ficar encantado com essa imagem da besta e vai adorar a imagem da besta. Daí vai começar a grande tribulação. Por três anos e meio, ele vai matar os cristãos e os judeus que ficarem aqui na terra. Então esteja preparado, porque os sinais provam que esses dias estão muito próximos.